A Escola de Gestão e Negócios possui três programas acadêmicos e um profissional. Os programas acadêmicos são a administração de empresas, ciências contábeis e economia. Desde o início de 2017, os três programas de pós-graduação da Unicinos em administração, contábeis e economia, eles vêm fortalecendo o processo de integração e um movimento forte em relação a isso é a integração das disciplinas e o compartilhamento de muitos dos cursos das disciplinas desses três programas. Esses cursos começaram a trabalhar de uma maneira mais integrada. Então, um aluno, quando ingressa em qualquer um desses três cursos, ele tem a opção de realizar disciplinas que montem melhor a sua grade curricular. Além dessas opções de realizar as diferentes disciplinas dos três cursos, ele também tem a opção de compor essa grade de escolhas através dos cursos que a Unicinos oferece em diferentes áreas de conhecimento. O campus Porto Alegre tem muito uma aparência, uma cara de escola de business e ali favorece isso, esse ambiente de business. Então, o PPG, ciências contábeis, indo para lá, ele se instala e se insere nesse programa, nesse projeto de ter uma grande escola de business com todas as estruturas de apoio funcionando bem. Isso tem possibilitado que alunos, por exemplo, do mestrado, doutorado de economia, possam cursar disciplinas dos outros dois programas de pós-graduação e, com isso, se especializar ainda mais nas suas linhas de pesquisa, seja porque ele queira focar um pouco mais na parte de estratégia ou negócios internacionais, seja porque ele quer fortalecer a parte de métodos, seja quantitativos ou qualitativos. Então, ele tem uma quantidade de disciplinas a mais para escolher dentro do conjunto de disciplinas eletivas que ele tem a possibilidade de cursar. Os melhores programas de pós-graduação no mundo são sentados em um tripé que é de microeconomia, que dá base teórica, métodos quantitativos, que são os instrumentos para fazer a pesquisa e o CORD Ciências Contábeis. Então, o nosso PPG está estruturado, está organizado nesse tripé. Esse processo de construção foi gerado através, inclusive, do compartilhamento com as disciplinas de outros programas, pegando as habilidades e competências dos outros programas para formar esse tripé. Então, um aluno hoje que quiser ter uma boa formação em métodos quantitativos, o Estatística, a Matemática, ele vai ter toda uma estrutura de disciplinas que é muito importante para ele. Também a gente está compartilhando um núcleo que a gente chama de microeconomia, que é esse tripé. E temos também as nossas disciplinas básicas que a gente oferta para os outros PPGs, que são a base de finanças ou controladoria. E custos também é uma disciplina que a gente tem um compartilhamento bem interessante para os outros programas. Legenda Adriana Zanotto